E o assunto que tem sido destaque em todo o mundo, o coronavírus, está cada dia mais preocupando a população. Apesar da Paraíba ainda não ter nenhum caso confirmado do Covid-19, o governador João Azevedo decretou na última sexta-feira situação de emergência em saúde pública de caráter preventivo, além da criação do Comitê de Gestão de Crise. Ontem, domingo, foi a vez do Ministério Público do Estado recomendar a paralisação do Campeonato Paraibano ou que os jogos aconteçam sem a presença de torcedor. Agora cabe à Federação de Futebol do nosso Estado acatar ou não o pedido. É verdadeira a recomendação que nós despedimos, chegando em João Pessoa, agora, de um jornal de circulação aqui na Paraíba, que o diretor executivo da Federação afirmou ao jornal de que não via necessidade da suspensão do campeonato, da realização de jogos sem a torcida, contrariando no primeiro lugar, a própria orientação da CDF, e pôr em risco, lógico, é o problema que hoje todos nós temos a obrigação de fazer, que é formar barreiras para a não propagação do coronavírus. Não haverá cortucida, isso eu posso garantir, que não haverá jogo cortucida. Se necessário for, nós acionaremos, logicamente, os jogos de segurança, a Polícia Militar. E o que interessa nesse momento é que nós todos nos unamos e o futebol não pode ficar à parte. Eu digo que futebol é representado pela Federação, não pode ser algo fora da curva, da linha, de ação de todas as pessoas. O governo sai de seu papel, todos fazem seu papel e, logicamente, a Federação terá que contribuir para isso. Recebi vários vídeos aqui, através da internet, que tem um jogo realizado aí no nosso estádio do Instituto Flávio, com a presença das torcidas. Quer dizer, está se brincando e está querendo só pensar, infelizmente, na arrecadação que se tem, sem que nós tenhamos, nós não, sem que a Federação tenha o mínimo de responsabilidade sobre também se unir a essa barreira contra a propagação do coronavírus. Hoje é algo que ninguém pode dizer que não existe. Só a Federação é que não quer. e quer usar sim, participar desse contexto, que é uma união de todo o Brasil, e nós na Paraíba não podemos ser diferentes. Muita coisa boa para eu contar no Brasil, né filha? Puscou o touchdown. Aquele momento em que você se dá conta que sua filha já está falando inglês. No CCAA, seu filho aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, seu filho is speaking.